Coração, ai, mas meu amor não tem problema E agora vai sobrar então Vou ver o fim da cada esquema Só vou ter assim, você bate o meu coração A meu coração, mas meu amor não se dá pena E agora vai sobrar então Vou ver o fim da cada esquema Só vou ter assim, você não guarda o meu dinheiro E me aguarda a dor, você é fácil o movimento Nosso caso acabou, se dá fóssil no prazer Vou montar seu solteiro, vou na vida de solteiro Preparado o programa, você bate o meu coração A meu coração, mas meu amor não tem problema E agora vai sobrar então Vou ver o fim da cada esquema Só vou ter assim, você bate o meu coração A mochinha achou não problema Tá rolando, mas você pode ser Então Ajuda o meu coração Um pedacinho do meu esquema Já um pedacinho já passou da perna A gente é um pedacinho do meu coração A gente é um pedacinho E você é um pedacinho do meu coração E esqueceram, vou voer Pra eu resolver Essa chuva de esquema E eu tenho que aprender O meu encontro a vizinha de cima, a tensão em volta de cima Forte a alquilha daquela menina, eu moro na esquina Na rua de baixo e tudo desce na tiga É cheiro porque tem mais duas, não dá pra ligar Sem vir e se mora, tá tudo no lado, não tem esquerda, não dá pra não Você bate o meu ar I'm in the wrong zone, mas meu amor não tem Mas você pode ser então Um pedaço do meu esquema, só um pedaço Você bate no coração, abre o coração Mas meu amor não se bateu nenhum Que agora vai sobrar então Um pedaço do meu esquema, só um pedaço Assim você bate meu coração, abre o coração Mas meu amor não tem problema, não Que agora vai sobrar então Um pedaço do meu esquema, cara esquerda, só um pedaço do meu